Seja muito bem-vindo! Uma empresa de laticínios do Ceridó Potiguar pretende vender o leite produzido em embalagens cilíndricas com capacidade para 2 litros. Considerando que 1 decímetro equivale a 1 litro e que a embalagem tem internamente 10 centímetros de diâmetro, sua altura deve ser mais próxima de, utilize π igual a 13,1. Então vamos lá pessoal, como que devemos resolver essa questão? Primeiro vamos ver o formato, e aqui ele fala que a embalagem é cilíndrica. Então você vai desenhar o cilindro referente à questão. Não precisa ficar perfeito, o meu também aqui não vai ficar perfeito, mas você tem uma ideia. E aí a capacidade desse cilindro ele vai ter que fornecer. Então no caso aqui, 2 litros. Eu sei que aqui são 2 litros. Ele te dá aqui o fator de conversão de decímetro cúbico para litro. Então você vai anotar isso aqui, essa informação. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então no caso aqui, como você tem 2 litros, você vai ter 2 decímetros cúbicos. Segura essa informação, que é a forma de você fazer a conversão. A embalagem fala que tem 10 centímetros de diâmetro. Mas nós queremos aqui nessa questão, nós vamos precisar do raio. Então o raio, ele é a metade do diâmetro. Então se ele te deu 10, você vai dividir por 2. No caso vai ficar 5 centímetros. Outra informação interessante aqui é o seguinte. Como as tuas respostas aqui estão em centímetro, e o fator de conversão que ele te deu foi o decímetro, é interessante que você passe esse decímetro para centímetro cúbico. Então como que a gente faz isso? Vamos lembrar aqui, quando eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro, cada casa que você anda aqui, você multiplica por 10. Uma coisa que você quer passar aqui, você vai multiplicando por 10. Ah, eu tenho 1 metro. 1 metro são 10 decímetros, são 100 centímetros e são 1.000 milímetros. Só que aqui eu estou passando, eu quero passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, por quanto é que eu tenho que multiplicar? Eu tenho que multiplicar por 1.000 e não por 10. Eu tenho que multiplicar por 1.000, porque é uma grandeza aqui, ó, cúbica. Quando ele é metro, só tem um 1 aqui em cima. Quando ele é metro cúbico, tem o 3. Então esse número representa a quantidade de zeros que você vai usar no fator de multiplicação. Então quando você passa de decímetro para centímetro, você multiplica por 1.000. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar 2 decímetros cúbicos em 2.000 centímetros cúbicos. Agora eu consigo fazer a conta. Como que eu calculo o volume do cilindro? Então o volume do cilindro, a fórmula é a área da base vezes a altura. Então como o formato aqui da base é circular, você vai ter o quê? A área do círculo, πr² vezes h. Se você olhar bem direitinho aqui na questão, a única informação que você não tem é a altura, que é justamente a informação que a questão pede. Então vamos substituir agora os valores. O v você tem, que é 2.000. O π, ele diz que é 3,1. O raio vale 5, vai elevar ao quadrado, vezes a altura. Então como a gente quer a altura, esse pacote aqui todo vai passar dividindo o 2.000. Então vai ficar 2.000 dividido por 3,1 vezes, quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então eu já vou colocar aqui. E agora, como que eu faço? Agora você vai dividir 2.000 por 25, e depois por 3,1. Você pode até multiplicar aqui, o 3,1 vezes 25, mas eu aconselho que você faça isso, vai ficar bem mais fácil. E ainda faça assim, 200 por 25, que dá 8, e aí você põe o zero. Então fica 80 sobre 3,1. Como você vai ter que tirar essa vírgula, eu já vou tirá-la agora. Então como que eu faço para tirá-la? Eu multiplico por 10 em cima e embaixo. Então vai ficar 800 dividido por 31. Quando você fizer esse cálculo, vai chegar em uma dessas respostas. Então a primeira coisa que você vai ver é que todas as respostas aqui começam com 2. Então nosso cálculo aqui vai ter que começar com 2 também para poder estar correto. Aí vamos lá, 800 dividido por 31. 2 vezes 31 vai dar o quê? 62. 80 menos 62 vai dar 18, certo? Então, deixa eu colocar aqui. H é igual, a gente coloca lá embaixo, é melhor. E aqui a gente faz a divisão. Esse zero que está aqui vai descer, está 180. Aí qual é o número que é próximo aqui de 180? Você vai ter aqui ou 5 ou 6. Se eu usar 6 vezes 3 já é 18, já passaria de 180. Então eu vou usar o 5. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 3, 15. Aí eu vou ter o seguinte. É 180 menos 155. E vai emprestar 1. Vai ficar 10 menos 5, 5. 10 menos 5, 2. Deu 25. 25 é menor que 31. Então eu coloco uma vírgula e coloco um zero. Agora você tem quantas opções aqui com 25? Você tem uma, duas. Ou vai ser 4 ou vai ser 8. Se eu colocar 4 vezes 31, não vai dar próximo de 250. Então eu vou usar o que? 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Deu bem próximo. Deu 248. Resto 2 aqui. E a nossa resposta é 25,8. Está aqui. Se você estiver precisando de aulas particulares via Skype, eu posso te ajudar com mentoria para concursos e resolver questões de qualquer banco que você esteja fazendo as suas provas de concurso. Te vejo na próxima.